Olá, uma boa noite. Dentro de alguns instantes teremos início ao ato solene em homenagem ao dia do nascituro, aqui diretamente do plenário da Câmara do Suporte Cubatão. Você também pode nos acompanhar pelo canal 9 da NET, pelas nossas redes sociais TV Câmara Cubatão ou pelo site cubatão.sp.leg.br. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto